Tchumam daqui, garotas bobocas. Me irrita perder tempo falando com crianças manhosas. Levou a bronca da reverenda? Claro, também é tão mandona. Cala a boca! Chisma daqui! Sai logo! Mas que moço super irritado. Ele parece estressadíssimo. Vamos! Alô. Sim, entendi. Então vai ser hoje. Estarei lá sem falta. Disse que o Alan voltou? É, é, Paulina. Vai ficar lá no colégio. Tenha ele um trabalho de jardineiro. É claro, aceitou resmungando, mas aceitou. Ah, não, não sei. Mas aí tem gato escondido. Olha, Alan está acostumado a se dar bem na vida. Tem vivido só de golpes e de fraudes. A verdade é que duvido muito que tenha mudado. Ai, Lúcia. Nosso irmão, infelizmente, sempre foi um marginal. Não vai mudar nunca. Lúcia, melhor pedir a ele para ir embora antes que te arranje problemas. Mas não posso deixá-lo na rua, Paulina. É nosso irmão. Mas não te parece suspeita essa aparição? Há tanto tempo sem notícias e de repente ele chega assim dessa maneira como um fugitivo? Ah, Lúcia. Só falta o Alan estar metido em encrencas com a polícia. Você pode ser envolvido em sérios problemas com a justiça. O irmão jardineiro da reverenda tem um mau humor horrível. Ele é tão diferente do Pascoalzinho. O Pascoal nunca nos tratou mal. Meninas, meninas, vão já para o seu lugar. Já vai começar. Já vai começar. Já vai ficar comigo. Já vai ficar do meu lado. Se levou minha polla, Gavilã, Polleiro La pollita que mais quero Que me sirva no tranco marcar dinheiro Sem minha polla eu me muero Gavilã, Gavilã, Gavilã Te levaste, minha polla, Gavilã Fidelio, vem aqui Muito bom dia, seu Pascoal Aqui está o seu suco e os dois analgésicos para sua dor de cabeça Como sabia que estava a ponto de estourar a cabeça? Imagine que ontem o senhor tomaria umas a mais Por sinal, seu Pascoal, como foi a sua partida de púquer? Não, melhor nem perguntar, Fidelio Não perdi a cabeça por puro milagre Mas me levaram toda a grana O chofeiro me contou que o seu automóvel não está na garagem, patrão Por acaso seus amigos vieram me deixar? Não, Fidelio Eu bobiei até o poçante, apostei e perdi Perdi Aí eu tive uma noite terrível Nunca mais na vida volto a apostar Ah, um momentinho Ah, um momentinho Entra aí, Mr. King, pode vir Mr. Pascoal Mr. Pascoal, tem jogatina esta noite e vim convidar o meu grande amigo Pascoal Não, não Não, 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 eu passo Esse joguinho não foi feito, pai Oh, você está certo Então vamos no hipódromo Lá se adivente muito, muito grande mesmo Apostando nos cavalos, ser muito mais fácil ganar dinheiro E se quer apostar, pode ser corrida de cavalos Nossa, Russo, mas eu me amarro num cavalinho Oh, yeah Que falo, horses Oh, good, 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 man Nos veremos no hipódromo De 3 o'clock Oh, yeah Pergunte pro Paco Mr. King Mr. King Oh, yeah Até a vista, baby Oh, valeu Até a vista Ah, vou dizer um chofer para preparar o automóvel Espera aqui, homem, eu vou a cavalo Não, mano, que carro, se eu já perdi Mas tem vários automóveis aqui em casa, patrão Com licença Valeu, Fidel Que bom ver a senhora aqui, Reverendo Na verdade, eu não esperava a sua vizinha Padre Gabriel Estou muito confusa E vim em busca de um conselho Não deixe de fazer o dever Antes de ir às compras com sua tia e sua mãe Hoje eu tenho pouco dever, papito Isso deveria te deixar contente, Doce Maria É, eu tô contente por isso, mas... Mas o que, Doce Maria? Ai, hoje eu conheci o irmão da Reverenda Lúcia Deve ser uma pessoa tão simpática quanto a Reverenda e a Irmã Paulina Não, titia, esse moço é muito mau Por que você diz que o irmão da Reverenda Lúcia é mau? Ele gritou com a gente e ele disse que odeia as meninas que são intrometidas Ele é o novo jardinheiro lá do colégio Com certeza estava trabalhando e incomodaram ele baixinha Como a Reverenda é muito mandona Eu perguntei pra ele se ela ia brigar por ele conversar com a gente Mas aí ele mandou a gente chispar Pois eu acho que ele se irritou com razão Provavelmente ele não gostou que as meninas tinham dito que a sua irmã era muito mandona E acordou o meu príncipe Ninguém melhor pra cuidar dele que eu Que sou uma grande curadora de bebês Eu não entendo Por que o irmão da Reverenda é o novo jardineiro? Eu não digo isso por achar um trabalho humilhante Mas sendo um irmão de duas mulheres tão educadas Eu imaginei que ele tivesse uma profissão É muito doloroso pra mim aceitar Que eu perdi toda a confiança e a fé Em um ser tão querido como meu irmão Alan, Padre Gabriel Deve ser, Reverenda Ontem ele foi me ver e pedir ajuda Me mostrei dura com ele E pedi que saísse Que não contasse comigo para nada Mas como sempre Tornou a suplicar E eu pra não deixá-lo aí na rua Ofereci o lugar de jardineiro Deixado pelo Pascual Fez bem em oferecer ajuda Eu não sei, Padre Alan aceitou o trabalho de má vontade Se a jardineiro é uma forma honesta De ganhar a vida Eu também acho Mas... Mas agora me vieram as dúvidas Paulina pensa que nosso irmão é delinquente E está se escondendo da polícia E por isso que aceitou ficar no colégio Eu não sei o que fazer, Padre Gabriel Por um lado está o meu carinho de irmã Que quer ajudar E por outro O meu compromisso com um colégio de freio É uma situação bastante delicada Se na verdade seu irmão está fugindo E isso pode trazer para a senhora Sérias dificuldades Até pode destituí-lo do seu cargo de superior Do colégio Mas também seu irmão merece outra oportunidade Acho que ele pode ter mudado O Alan já é um homem maduro E a vida tem sido muito dura Talvez agora valorize mais o apoio O carinho que eu estou oferecendo Deus queira que assim seja Deus queira Esse nojento trabalho de jardineiro acabou Hoje mesmo vou ter dinheiro suficiente para me mandar daqui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E TAMBÉM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem comigo até a enfermaria Obrigado, irmã Você é muito gentil Antes, me tira uma dúvida Por que você é jardineiro se não tem pinta de ser isso? É um trabalho momentâneo Enquanto eu consigo uma coisa melhor Minha irmã Lucy insistiu tanto Para que eu aceitasse o emprego Que não tive outro remédio Deus bendito Me dê paciência e sabedoria Mostre-me o caminho que devo seguir Obrigada por ter me escutado, padre Gabriel Estou bem mais tranquila Vá com Deus, reverenda A palavra Que na minha vida nunca pensei Que ia conhecer um sujeito assim como você Tão importante Dono de um montão de poços de petróleo Mohamed Sim, senhor O que é isso, senhor? Não disse para molhar ele Não, disse Mohamed É o nome do meu assistente Ah Mohamed dá meu cartão da visita por cavalheira Ah 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 Eu não entendi Eu já vi que o senhor é um homem sabido Quando quiser eu envio um avião particular Para você me visitar no Oriente Médio E conhecer os meus poços de petróleo Foi um prazer Meu querido Senhor É É É É Esse sim É um milionário dos bons É dos bons mesmo Que bom Que bom que decidiu vir com a gente, Jimmy Espero que você não se chateie Os homens não gostam muito de fazer compras Quando eu vou com a minha avó eu acho muito legal Eu vou comprar uns lenços de homens masculinos e aí a gente bota um cartão dizendo que a sua avó que mandou para o meu avôzinho a topo E isso para quê, Dulce Maria? Ai eu sei tudo dessas coisas, Jimmy Os namorados sempre estão presentes O abajur já chegou e nós deixamos no corredor, reverenda, não sei em que lugar a senhora quer deixar Depois vemos isso, irmã, agora tenho muitos problemas para resolver Preciso informar que durante a sua ausência seu irmão teve uma forte dor de cabeça Dê a ele um comprimidinho, ele estava exatamente aqui Preciso falar com você, Dulce Como minha descrição é algo do qual eu sempre me capo, me retiro imediatamente Tenho que sair, vou na casa de um amigo buscar minha roupa E preciso de dinheiro para o táxi Eu não me enganei, o dinheiro estava ali, mas agora não preciso mais, afinal com o que vou arrumar hoje à noite vou ter uma vida de rei Acho que isso vai dar Não demore, Alan Não esquenta, mania Volto rapidinho Tchau Eu, Juliana Sinto que o Alan está mudado Apesar da opinião da Paulina, eu fiz bem ajudado Compramos roupas lindas para o Arthurzinho e para a Steph Enquanto paga vou ligar para o Noel para ele combinar com o Luciano para irmos ao restaurante italiano para jantar Já volto Mamãe, a gente pode ir na sapataria? Podem sim, mas não vão muito longe Tá Vamos Espera, Dulce Maria O que foi? Parece que eu vi um gatinho chorando É, é um gatinho E eu aposto que ele está chorando porque ficou trancado e quer sair Vamos entrar e tirar ele Temos que tirar ele, mas tem que ser bem rápido porque a sua mãe disse para a gente não se afastar É só um minuto Nós ajudamos e ele fica livre Vamos procurar, anda Então vamos? As crianças desapareceram Ai Ai, finalmente você saiu, né? Vamos sair rápido daqui porque está muito escuro e me dá medo Ai, finalmente você saiu, né? Ai, você é muito medroso, você não nega a raça dos meninos masculinos Não abre Como assim não abre? Parece que fecharam com chave Ai, o que a gente vai fazer? Vamos bater para alguém abrir Abre 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 Socorro Abre Socorro Socorro, por favor Alguém tem que nos ajudar Por favor Por favor, ajudem a gente Por que gritam? Alguém cobrou muito caro por algum artigo? Não é isso, senhor A minha filha, o amiguinho dela, nós não encontramos Disseram que iam ver os sapatos Não percam a calma, vou mandar procurar Atenção, emergência no terceiro andar Dois menores perdidos Procurem em todos os andares Mandem o pessoal da segurança para a área da sapataria Os dois são muito pequenos E se... E se alguém levou eles? E se saíram do centro comercial? Basculhem por todas as partes Temos duas crianças perdidas Vamos, não percam o tempo Ai meu Deus, meu Deus, o que vamos fazer? Enquanto os vigilantes procuram por aqui Vamos olhar no corredor do centro comercial Para ver se achamos Você cuida direito do gatinho enquanto eu vou dar uma olhada Eu vou ver se tem outra maneira da gente sair daqui Não acha que vai encontrar? Mas é lógico Olha, o Jimmy, olha só, ele tem uma porta E daí que tem uma porta? As portas sempre estão em algum canto Mas certamente está trancada como a outra Vem, calma, está trancada Vem, calma, está trancada Repassando o plano Como disse o ursinho, a grana fica guardada na gerência É, fica no terceiro andar, do lado do departamento infantil Saímos com o dinheiro pela porta dos empregados Já não deve terminar Andando, vamos Com licença, não viram uma menina e um menino que estão perdidos? É a minha filha e um amiguinho Não, não vimos não E trate de ser uma mãe mais responsável E não ande por aí perdendo filhos, vamos Joaquim Com licença Doce Maria, Doce Maria Por favor, por acaso, será que não viu uma menina de cabelo castanho de 6 anos acompanhada de um menino maiorzinho? Não Ninguém viu os dois Parece que os dois foram sugados pela terra Vamos para a loja, talvez já tenham encontrado Olha, Doce Maria, esses manequines Não se diz manequines, Jimmy, se diz manequins Mesmo assim me dá medo Eu vi uma vez um filme de terror onde os manequins se mexiam e eram muito maus Deixa de ser medroso, Jimmy, isso só passa em filme bobo Doce Maria, ali entraram três homens com lanternas Isso quer dizer que eles são ladrões? Ladrões? E o que faremos? Vamos fingir que somos manequins Vamos Vocês viram isso? Parece um meado de gato Olha só esse manequim Que bem feito, até parece que respira Vou ver se posso arrancar a cabeça Não seja imbecil, Tadeu A gente não veio aqui para brincar, estamos aqui para roubar Mas que malhaçada é essa? Qual dos dois idiotas me deu um pontapé? Eu não Não fui eu Espera um pouquinho Esse manequim aqui parece que está vivo E me lembra muito alguém Se eu sei Nesse